Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Seguinte rapaziada, entrando no tema do vídeo, eu tava vendo algumas falas de alguns torcedores sobre o Kuka em relação a organizar a equipe, a escolher as principais peças, a treinar bem o time, enfim, funções ali que realmente são de um treinador. Porque eu acho que todo treinador tem essa obrigação de transformar a equipe na melhor equipe possível, com movimentações, com o jogo coletivo muito forte, com as escolhas certas. E eu acho que, nesse sentido, o Kuka é extremamente capaz. Eu acho que os trabalhos que o Kuka fez nos últimos, sei lá, 10 anos de futebol brasileiro, 11 anos de futebol brasileiro, mostram como o Kuka tem esse trabalho de campo muito forte. Como o Kuka, ele tem esse trabalho com os jogadores de fortalecer uma ideia, e esses jogadores comprarem a ideia do Kuka de maneira muito significativa. Mas eu quero ir além. Eu quero falar sobre a busca pelo protagonismo. Porque eu acho que o Kuka, ele pode ser muito importante. Não só organizando a equipe, não só nesse trabalho de campo, mas num trabalho de motivação, num trabalho de vestiário, num trabalho de gestão de grupo. Porque quando a gente fala de gestão de grupo, parece que a gente está falando simplesmente de não deixar ter briga ou de manter o grupo motivado. Também. Mas eu acho que é de passar recados, acho que é de passar ideias, acho que é de passar narrativas. E essa narrativa da busca pelo protagonismo, eu acho muito significativa, porque eu vejo o Kuka buscando novamente o protagonismo, levando em consideração tudo que o Kuka, ele já conseguiu ganhar no futebol brasileiro, ele já foi uma verdadeira referência ali, no trabalho dele no Atlético Mineiro, no trabalho dele no Palmeiras. Hoje a gente tem alguns outros técnicos à frente do Kuka. E também o Atlético. O Atlético, ele chega na final da Libertadores de 2022, mas se tu parar pra pensar, o Atlético, ele não ganha um título maior desde 2021. Desde o dia 20 de novembro de 2021, se eu não estou falando besteira. É até interessante, né? Os últimos momentos de brilho, tanto o Atlético quanto o Kuka, foram em 2021, pelo menos momentos, levantando taça. Então, acho que o Kuka, ele pode ser muito importante nesse sentido. Porque o jogador, quando ele vai treinar, o jogador, quando ele vai jogar pelo Atlético, ele não pode ir acreditando que ele só está indo treinar, acreditando que ele só está indo jogar. Eu acho que ele precisa entender que ele está indo por algo maior. Por algo maior pro clube que ele representa, por algo maior pra carreira dele, por algo maior pro coletivo que ele está ali. Então, eu acho que isso faltou muito em 2023, que foi um ano que a gente ficou aquém nos resultados, né? Parecia que aquele time não tinha narrativa, parecia que aquele time não tinha motivação a mais. E assim, a motivação sozinha, ela não vai. Ela não engrena. Não dá pra você acreditar só em motivação. Como eu falei, tem que ter todo o trabalho de campo, tem que ter material humano, tem que ter jogadores bons o suficiente. O grande ponto que o Atlético tem. Esse que é o primeiro check que eu acho que a gente pode dar com tranquilidade. Material humano, bons jogadores, um bom elenco. Check. Aí falta organização, que eu acredito que seja talvez o trabalho até mais fácil do Cuca. E fazer esse grupo comprar toda essa ideia de protagonismo, de o Atlético pode realmente ser um dos times mais fortes da América do Sul. O Atlético pode brigar pelos títulos que a gente sonha. A Copa do Brasil não é um devaneio. A Copa Sul-Americana não é um devaneio. E eu acho que isso é um trabalho também de formiguinha do Cuca. De plantar essa sementinha do protagonismo, de plantar essa sementinha da confiança. E naturalmente, conforme você vai comprando esse discurso, você vai entrando nesse discurso, É natural que você veja também os jogadores no maior desempenho possível. Na melhor versão técnica deles. Como, por exemplo, foi no Galo. Depois que o Cuca saiu, a gente não viu o Zaratio jogar tanto. A gente não viu o Arana jogar tanto. Aquela zaga com o Natan Silva e o Júnior Alonso também atingiu o auge com o Cuca. O Alain, o Jair. Então, assim, por que esses caras renderam tanto? Porque eles estavam inseridos ali nessa narrativa. Porque eles estavam inseridos num ambiente vencedor. Porque eles estavam inseridos num ambiente que não só queria entrar em campo. Queria vencer, queria ser protagonista, queria brigar por Titos. Queria mais e mais e mais. Porque o Galo já estava brigando pelo Campeonato Brasileiro. O que o Galo foi lá fazer? Cara, chegou numa final de Libertadores. Por detalhe, não chega numa final de Libertadores. E eu tenho certeza que se disputasse uma final contra o Flamengo, talvez tivesse até mais condições que o Palmeiras. O que o Galo fez na Copa do Brasil? Chegou na final e ganhou do próprio Atlético. Ganhou da gente. Então, assim, nunca se dá por satisfeito. Eu acho que o Atlético começa um processo que não tem nenhuma garantia de título. Mas eu acho que o primeiro passo para ser campeão não está dentro de campo. O primeiro passo para ser campeão está aqui. Porque, assim, a qualidade dos jogadores, a gente sabe que está ali. Se eles tiverem mentalidade, com um pouquinho de organização a gente chega longe. A fórmula é fácil. A fórmula para o Atlético ser campeão não é difícil. É basicamente essa. Um pouquinho de motivação. Um pouquinho de organização. Um pouquinho da qualidade técnica que a gente tem. E, assim, a torcida do lado, obviamente. O clube sem nenhuma crise interna, que é muito importante também. Eu acho que isso é o suficiente para a gente já ver um Atlético que tem um projeto muito sólido. Brigar por coisas grandes. E eu acho que o Cuca, até pela posição que ele está de treinador. E o Cuca não é só treinador do Atlético, né? O Cuca é o homem forte do futebol do Atlético. Enquanto a gente não tiver um diretor de futebol ali, as principais decisões vão ser do Cuca. As principais escolhas vão ser do Cuca. Então, o Cuca está em uma posição ali também de fazer esse trabalho mental com os jogadores. De fazer esse trabalho de motivação com os jogadores. Que é um trabalho de dia-a-dia, cara. O dia-a-dia de um clube de futebol é muito mais importante que parece. E na temporada passada, o Atlético teve um dia-a-dia péssimo com o Filipão. E o Atlético teve um dia-a-dia ali numa reta final muito ruim também com o Wesley Carvalho. Até começaram apoiando muito o trabalho do Wesley, mas enfim. Tiveram alguns problemas ali que a gente não teve sequência. Então, se o Cuca consegue ter um dia-a-dia saudável com os jogadores. O Cuca não precisa ser melhor amigo dos jogadores. Mas cresce ambiente. Que os jogadores se sintam confortáveis. Que os jogadores se sintam uma verdadeira família ali. E, cara, esse Atlético pode chegar muito longe, cara. Parece da boca pra fora, que eu falo aqui com vocês. Parece um devaneio, que eu falo aqui com vocês. Mas eu vejo esse Atlético com muita capacidade, cara. Eu acabei de ver River e estudiantes pela Supercopa da Argentina, né. A impressão que dá, cara, é que tem um ou outro clube no futebol brasileiro que a gente olha com mais respeito e, naturalmente, teria mais dificuldade. Um Flamengo da vida. Quem sabe um Galo, acho que a gente teria mais dificuldade. Mas, assim, de resto, cara. Eu vejo esse Atlético muito sólido, muito consistente nas qualidades, nas armas. É um Atlético que, pô, entra em campo contra um grande adversário. Vai ter o Godoy atacando pela direita ou o Madson, né. Vai ter o Fernando Esquivel pela esquerda. Aí vai ter uma zaga que tem uma bola longa muito boa, mas também sabe sair jogando. Tem a bola longa do Thiago, sabe sair jogando muito bem por baixo com o Gamarra. Aí na volância tem as infiltrações do Eric, tem a capacidade de ritmo do Fernandinho. Mais à frente tem as movimentações do Christian, né. O Christian quase um ponta direita, jogando um pouquinho mais pela faixa central, mas muita movimentação, entrada na área, finalização de média e longa distância. Você tem o jogo criativo, cerebral do Zapeli. Você tem a loucura e a intensidade do Canopi. Você tem o faro de gol do Mastriani. Cara, é um time que, assim, bateu no mata-mata. Se tiver cabeça, cara, o futebol tem. Por isso que eu acho que esses detalhes, como um bom dia-a-dia, como um grupo motivado, eles precisam ser quase inegociáveis ali, porque vai chegar um momento que o Atlético vai precisar medir força. Vai chegar um momento que o Atlético vai ter jogo grande, vai ter adversário grande. E se ele tiver um grupo motivado, um bom ambiente, jogadores querendo ser campeões, é 90% caminho andado, porque a qualidade está ali. Porque as armas estão ali. O Atlético, ele sabe como e por que ele está indo para a guerra. Como com os jogadores que ele tem. E por que para ser campeão. Então, assim, eu não vejo uma temporada do Atlético de auto-afirmação. Eu vejo uma temporada do Atlético dele se solidificar o mais rápido possível. Dele abraçar, assim, esses próximos jogos que a gente tem aí para criar não só essa família fora de campo, mas agora uma organização tática muito forte dentro de campo. Um clube que tem um jogo coletivo muito forte. Porque, de resto, irmão, eu acho que a gente caminha sozinho, assim. Eu acho que a gente caminha sozinho. Óbvio. Se a gente estiver motivado. Se a gente estiver querendo brigar por coisas grandes. O querer no futebol é muito importante. O futebol é muito um jogo de sensações, cara. Assim, se você é campeão uma vez, se você levanta uma taça uma vez, muito dificilmente você não vai querer levantar de novo. E a gente tem Bento campeão pelo clube. Pedro Henrique Thiago Eliano campeões pelo clube. A gente tem Eric Fernandinho e Christian campeões pelo clube. A gente teve Canóbio chegando em final importante. A gente teve, enfim, jogadores ali. O Madson, querendo ou não, se eu não me engano, estava ali no título da Copa do Brasil de 2019. Então, a gente tem jogadores ali. O Cuide chegando em final importante. Estou tentando lembrar. O Gumura chegando em final importante. Alex Santana chegando em final importante. Então, assim, esses caras já viveram um momento de protagonismo com o Atlético. Eles sabem o que é ter o Atlético ali no lugar mais alto. O Atlético tem que voltar para o lugar mais alto o mais rápido possível. Porque eu acho que o Atlético também tem uma questão de afirmação. O Atlético, diferente de outros clubes, ele precisa se autoafirmar de maneira mais significativa do que os outros. Porque existe mais dúvidas sobre o Atlético do que em relação a outros clubes. Ou, pelo menos, botam mais pontos de interrogação. Eu acho que de maneira até injusta. Se fosse outros clubes ganhando o que o Atlético ganhou recentemente, fazendo o que o Atlético fez recentemente, seria muito mais exaltado. Então, até para calar a boca da mídia, até para calar a boca do eixo, o Atlético também precisa correr um pouco mais. Está ali, presente nas principais disputas. Porque, assim, ah, mas eu cago para o que a mídia fala. Mais ou menos. O reconhecimento do mundo do futebol também faz parte do engrandecimento de um clube. E é aquilo. Eu quero ver um Atlético cada vez melhor e cada vez maior e cada vez mais reconhecido e cada vez mais exaltado. E acho que a gente tem um cara que tem essa fome, né? Eu acho que a gente tem um cara que tem essa vontade de fazer acontecer. Pelo menos a expectativa que a gente tem em relação a um cara tão vencedor. O Cuca chega no Atlético numa missão, não só de vir treinar o clube do coração dele. Se ele está achando que ele está aqui só para fazer uma graça, porque está perto da família e tudo mais, ele está muito enganado. O Cuca, ele veio para cá porque é um cara que tem um histórico muito vencedor e é um clube que quer ser vencedor também. Então, de alguma maneira, é unir o útil e o agradável. E ele é muito vencedor pelas ideias dele, mas também pela administração de elenco. Por isso que eu estou batendo na tecla. O Cuca, ele tem que ser porta-voz desse discurso e os jogadores, eles não podem ter medo, tem que ter coragem. Para assumir um discurso de protagonista, você tem que ter coragem. E eu tenho certeza que Christian, que Zappelli, que Canopi, que Mastriani, que Eric, que Fernandinho, que Filipinho tem coragem. O time do Atlético é um time de muita personalidade. O time do Atlético é um time de muita, assim, independente se está num momento bom ou se está num momento ruim, a impressão que dá que eles são muito ambiciosos. E eu espero que essa ambição seja vista ao longo da temporada, porque vai ter um momento que a gente vai jogar contra um time melhor que a gente e a gente vai ter que saber se portar. Vai ter um momento que a gente vai jogar contra um time pior que a gente e a gente vai ter que saber se portar também. Porque em muitos momentos é mais difícil se portar contra um time que é pior do que contra um time que é melhor. Ser o melhor time, às vezes, é um desafio. E acho que o Atlético vai ter mais vezes esse desafio ao longo do ano. Acho que o Atlético vai ter mais situações ali que ele vai ter que jogar contra um bloco baixo, que ele vai ter que jogar contra um time recuado. E ele vai ter que saber lidar com essas situações. E, assim, se eu pudesse dar um palpite, acho que ele vai saber lidar bem. Acho que tem um treinador que já passou muito por isso e tem um grupo muito disposto a passar. Alguns já passaram, mas um grupo muito disposto a passar e botar o Atlético nessa situação. Então, a gente fala como protagonismo como se fosse algo distante. Não é. Eu quero deixar isso claro pra vocês. Não é. Pode ser distante pra outros clubes. Aí eu até concordo. Mas pro Atlético não é, não. Um clube que ganhou tudo que ganhou recentemente. Um clube que tem a estrutura que tem. Um clube que tem os profissionais que tem. Um clube que tem os jogadores que tem. O protagonismo é consequência. É a consequência disso tudo estar funcionando. E pra isso tudo funcionar, repito, você precisa de uma narrativa forte. E acho que o Cuca vai ser muito importante pra gente consolidar essa narrativa, pra gente construir essa narrativa, pra gente construir o ambiente, pra gente construir uma família, pra gente se organizar. O Cuca, ele chega no Atlético pra ser uma peça central. Como deveria ter sido o Osório, como deveria ter sido o Wesley, como deveria ter sido o Filipão. Hoje o técnico do Atlético, ele é muito relevante. Muito, muito, muito relevante. Assim como nos outros clubes. Mas acho que no Atlético tem até um pouquinho mais de peso. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. E lembrando, daqui a pouco a gente tem live. E hoje é dia de Liga Europa na KTO, tá? Vai lá na KTO, se inscreve com o código 3 pontos. E, enfim, tem jogo do Baila Everkillson, tem a Atalanta Sporting, tem Roma e Brighton, que vai ser um jogo muito legal também. Tem Conference League, que vai ter a Stonvilla e a Jax, se eu não tô enganado. Então, assim, vários jogos bem divertidos, assim, pra gente botar um dinheirinho, apostar com responsabilidade. Lembrando, e lembrem de usar o código 3 pontos, tá bom? Tamo junto a nós, rapaziada.